O Vezinho da Vitória Alô mamãe Mais uma vez Alô mamãe Dia 7 de outubro vai ser assim Alô mamãe Vi uma carta para ela em campo de buraco Pedindo para ela olhar para a Gilda Que a Gilda estava Com uma escola Que ninguém Que não era escola de qualidade Onde precisava de muita reforma Não tinha merenda Era cuscuz seco Com um pedaço de laranja Não tinha nada lá Não tinha nada Completamente nada Eu pedi para ela e ela olhou para a Gilda Fez com que ela fosse uma escola de qualidade Com uma merenda de qualidade Os gestos dela estavam caindo Ela ajudou lá Ela olhou para lá Eu quero pedir Eu quero Pedir obrigado senhora Eu quero que vocês votem No deputado dele Beto Medeiros 11-400 E Eduardo da Fonte 11-11 Bem, agora estou acreditando Realmente Eu me lembro bem Que você esteve lá Não me lembrava das suas palavras Mas esse é um orgulho Muito grande para a gente Ver porque isso aqui não é nada combinado Isso aqui não é São palavras De uma criança Que mesmo criança Está aí com um texto Uma linguagem de português Muito, né? Correta Qualidade Ou seja É o que nossas crianças estavam sentindo E o que nossas crianças estão vendo agora Que do mesmo jeito que tem você Graças a Deus Obrigada Teve também um dia desse Eu estava aqui Na festinha De Nossa Senhora das Dores Aqui no Cajá E na hora da comunhão Vem uma criança Especial Não é uma criança Graças a Deus Como ela que está aqui Mas uma criança especial Que olhou com síndrome de Vidal Olhou para mim E disse Mariana A minha escola Não foi a minha escola Mariana A escola está boa E ainda eu repetio Mariana A merenda da minha escola É boa Obrigada Ou seja Sem você nem esperar Estava lá numa missa E uma criança com síndrome de Vidal Vem também dizer Isso para você Vem você aqui hoje Dizer Isso não é mais do que assim É uma obrigação nossa Cuidar Mas que nem isso Por obrigação Estamos fazendo E eu sei também Que é aquela criança Que falou sobre a merenda dela Lá na escola Na missa Lá de Nossa Senhora das Dores Foi porque Andaram dizendo por aí Aquela moça Com aquele rapaz Que andam por aí Só fazem dizer Que eu não presto Foram dizer Lá no ligeiro Eu me lembro Que foi lá no ligeiro Dizer que nossas crianças Só estavam comendo Arroz com palha E feijão duro E as próprias crianças As que estavam lá Presentes No dia Lá no ligeiro Disseram É mentira Que eu soube E aí elas mesmas Estão divulgando E dizendo Não é assim A verdade Não é essa Ou seja Quando a gente fala A verdade Não tenho medo não E eu vou dizer A verdade Daqui a pouco Porque não é possível Que fiquem tirando Pedras em mim Mas eu tenho Que me defender Mostrando A verdade Meu nome é Alva Você gostou No caso Da reforma Lá da Gilda Ficou bem legal Merenda gostosa De qualidade Aí você está agradecendo Agora a nossa prefeira Então Bata palma Para ela Uma salva de palmas Para essa garotinha Muito emoção Segura 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 Que lá vai Fedrada agora Segura Mandar um abraço A Manoel Arruda Zuleide Professora Nildo do Toyota Zé de Zé de Raé Manoel Esposo de Zuleide Inácio Vidar Aguinaldo de Siliro Manoel Siliro Pedro Galvão Pirino Fred Agripina e Família Socorro e Família Jorge Titi Moça Irmã de Jorge Moça Irmã de Nildo João Arruda Mariana 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 Camila de Manoel Arruda Camila de Manoel Arruda Ado de Família Irmão Arlindo Oi Eu quero ver mais alto Tá baixo Vai Mariana Grita aí Mamãe chegou Mamãe tá ali E mamãe não tá só Tem muita gente Tem muita gente aqui Que a gente passou ali na estrada Não tinha ninguém Do outro lado também Nem teve comício Porque também não tinha ninguém O pessoal deles Tá no nosso comício Abraçar também O pessoal deles Que voltou pro nosso comício Tá aqui Aqui tem proposta Pode vir Pode ficar Viu papai Aqui É o braço de mamãe E sempre cabe mais um Pode vir Alô papai E agora eu vou chamar ela 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 que está transformando o Kumaru Está resgatando a cultura O espanto Dando dignidade ao Kumaruense Vem pra cá Ela Mariana Pedreiro Fala prefeito A mulher tão boa Que até Ela falar chove Boa noite Meu povo Eita Cheguei agora Lá da água salgada Aí o pessoal Zena aqui Que eu falo Mas eu falo mesmo Né minha gente Tá bom? Aí Vamos lá Estamos aqui agora Obrigada Obrigada Tá certo Muito obrigada Esse é o mané Estamos aqui de novo Aqui camarada Pra dialogar Fazer um bate-papo aqui Com todos vocês Pra fazer aqui Como eu sempre digo Um bate-papo De conscientização Pra gente pensar Refletir E decidir O que é o melhor Pra nosso município Muito bem Mariana Agora a gente Aqui eu vou Falar pra vocês E dizer O que aconteceu Lá no ano De 2016 Vamos começar Por 2016 Mariana já Estava eleita Como prefeita Que vocês escolheram Aí Pra nossa surpresa Descobrimos Que aquele Ex-gestor Tinha ido A Brasília Para devolver Que o dinheiro Não viesse Dos PSF De Xande 30 Campo de Buraco Riacho de Pedra Serra do Marim E o de Poços Rio de Janeiro De 2017 Quando assumimos A prefeitura Estava Com todos Seus computadores Apagados Não era Desligado Apagado Tudo Apagado E como trabalhar Sem ter Nada funcionando Sem informação O dinheiro Da repatriação Que chegou No dia 30 de dezembro Foram 2 milhões 2 milhões Que chegaram No dia de dezembro Dinheiro extra Desses 2 milhões Só ficamos Com 456 mil reais Na conta No dia 2 de janeiro Naquela segunda-feira Em qual conta Estava esse dinheiro Na Fopag Folha de pagamento Desse dinheiro Para pagar Os funcionários Da educação E da saúde Mas por que esse dinheiro Estava na Fopag Porque esse dinheiro Também Não dava Para pagar O salário Do pessoal Da educação E também Não dava Para a saúde E nós E nós Não tínhamos Dinheiro Para completar Para que eles Recebessem O salário De dezembro De 2016 Do mesmo Jeito Que E aí 17 pessoas Receberam Dinheiro No dia 30 No dia 30 de dezembro E essas pessoas Estavam com o nome Na folha de pagamento Se a gente libera Iam receber também Duplicidade Tudo isso Para a gente Descascar E organizar Dia 10 de janeiro Porque a prefeitura Recebe dinheiro Dia 10 Dia 20 Dia 30 Dia 10 de janeiro Na primeira receita Da gente Só ficamos Com 42 mil reais 162 mil reais Foi embora Retenção Por quê? Porque o ex-gestor Não tinha pago As suas Seus impostos Em dia E ficou Para a gente Pagar 126 mil De principal